Agentes da Transalvador usaram cones para sinalizar um buraco que trouxe prejuízo a pelo menos 100 motoristas desde a noite de domingo até a manhã desta segunda-feira. A cena se repete em outro local, mais adiante. A medida foi tomada até que a Prefeitura tapasse os buracos. Mas segundo os motoristas, não seriam apenas esses dois ao longo da Avenida Paralela. Mais de 15 buracos. 15 buracos. Paralela toda a transição. A situação também é crítica em outros trechos da Avenida. Nesta pista marginal, veículos de qualquer porte precisam redobrar a atenção e passar com muito cuidado por causa da quantidade de buracos existentes. Vergonha isso daí. 20 minutos para a pessoa passar aqui. Vergonhoso. O IPVA, os impostos, o IPTU. Serve para quê? Para nada. Fora no Troboji, desde lá de cima até aqui, são crateras lumares aqui. É isso daqui todo ano. Não muda. Não muda. Não muda. É pneu, suspensão. Ninguém paga a conta, só a gente. Com a chuva, a falta de escoamento da água e a péssima qualidade do asfalto, os buracos se multiplicam. Principalmente nos bairros mais afastados, onde a manutenção dada pela Prefeitura é rara. Quem precisa andar de carro, sofre com a situação. Perdi um pneu aqui, logo na entrada ali. E na descida do Troboji, perdi outro pneu. Aí, o pneu está diferente, traseiro.